Olá, meu jovem, eu quero a Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Acabou de sair aí o relatório das Forças Armadas, está integral aí no nosso site e também já está circulando em vários locais. O relatório aponta os entraves colocados pelo Tribunal Superior Eleitoral, inclusive fala que há possibilidade de códigos maliciosos agirem dentro da ONU. É óbvio que agora, impressionante, surgiram milhares de especialistas em relatório das Forças Armadas que leram relatórios de quase 70 páginas e alguns minutos. Então, muita emoção está aflorada aí. Na verdade, ali é apontado sim uma inconsistência. Aí o TSE correu para dizer que as Forças Armadas não encontrou nenhuma fraude. Isso é importante observar essa movimentação rápida do Tribunal Superior Eleitoral. É óbvio, né? É óbvio que ele está dizendo que não estou atestando nada aqui. O que o Exército e as Forças Armadas, na verdade, estão dizendo ali é nós fomos impedidos em diversos pontos por vocês, Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive fizeram analogia, né? Aquilo. A mulher chegou em casa, duas da manhã, com o cabelo molhado, mas você não tem como provar que você foi curdo. Na verdade, você não tem informação suficiente. Então, é isso que está sendo colocado agora nesse exato momento. Muita gente querendo insuflar e querendo desmobilizar as pessoas, mas o fato é que os caminhoneiros chegaram, ainda há pouco, 115 caminhões na frente de um quartel-general das Forças Armadas, do Exército, na verdade, lá em Brasília. Dê uma olhada nas imagens. Então, o pessoal continua mobilizado, né? Recebi já informações do pessoal direto, que estão acampado na frente dos quartéis, com o Mano Militar do Leste, continua com gente lá acampada, e tem gente ainda pedindo aí um clamor e não desiste, independente de algumas pessoas tentarem desmobilizar as outras. O fato que ficou colocado ali no relatório é que houve ali um problema na alimentação, né? Na verdade, na hora que eles estavam fazendo um teste ali, poderia ter algum problema. No quinto artigo ali está escrito isso. Está na íntegra, entra no nosso site aí, o link vai estar na descrição. O fato é que as Forças Armadas atestam que a urna eletrônica pode sim ser colocada, ela pode ter a sua integridade violada. Na verdade, eles colocam, deixam isso em aberto, isso é muito grave. E é óbvio que pode haver uma judicialização em cima disso. E é muito interessante observar que o Lula, ele reaparece logo na data de hoje, no dia que vai sair o relatório, e ele se reúne com o Supremo Tribunal Federal. Veja essa imagem, fica claro, né? Quem o sistema está colocando no colo. Então, é muito importante agora, partir do relatório, é o que eu sempre falei aqui, desde o dia que eu estava em cima de um carro de som na frente da casa do presidente Jair Bolsonaro, no dia da apuração da eleição. É aguardar o líder máximo, que é o presidente, dizer como agir. O povo tem o seu próprio clamor popular, independente do presidente Jair Bolsonaro, tem o seu apelo anti-comunismo, e por isso as pessoas estão na porta dos quartéis. Mas, diante de uma ação concreta, que é a entrega desse relatório, e aquele vídeo do general Heleno, dizendo para aguardar, e o próprio presidente do PL ontem, ou será que o pessoal já esqueceu? O pessoal que desanimou já esqueceu o que o PL colocou ontem, que aguardaria o relatório das Forças Armadas. Então, é observar o que o presidente Jair Bolsonaro, e o seu grupo político, determinará a partir de agora. Tendo isso encaminhado, o povo terá uma clareza. Então, é importante que o líder se faça presente nesse exato momento em que o povo está batendo cabeça. O relatório saiu, o povo continua na rua, e tem mais um final de semana chegando aí. Me diga você, você já desistiu, ou você continuará mobilizado? Comente aqui embaixo, inscreva-se no canal, compartilhe, para alcançarmos mais pessoas. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.